Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre... A propaganda. Aqui eu é quem mando, pois... Você caiu no meu genjutsu. Ele anunciou uma invasão. Foi a primeira vez que eu ouvi. Só resista a ensaia jeans. Quando eu levo o meu, que é mais de oito mil. Um poder que esse tal príncipe nunca viu. Quem será que vai ganhar? Galo, que roubo! Contra a Kamehameha! Para a vida dele, quero te ver de novo. A reina Mekusei, o bobo nem te errou. Com sacope rico foi, depois foi de Nil também. Acho que não entenderam, que meu poder vai além. Vê de estar chorando, e eu te prometo. Eu te prometo, roubarão, não tenho medo. O Angus teve sem medo. Pra isso ter me implorado, ele disse que eu sou a lenda. Do super saia de lendário, porque envolveu quem eu amo assim. Porque se matou o guri-ri. Frisa! Sentindo o poder fluir, eleva eleva o que será humilhado. Malado pelo saia jeans, precisa levar o que? Nunca virá um guerreiro assim, esse é o poder de um. Do super saia jeans, vocês não conseguirão me sentar. Quando o poder se elevar, o coco, Kamehameha! Foi de uma doença, isso é constrangedor, logo ao chegar na terra. Guerreiro do futuro, androides nos aniquilarão, então começa o treinamento. Vamos todos guerreiros então, todos juntos pra salar do tempo. O tempo passa diferente aqui, céu prometo que eu vou te matar. Quando eleva meu que, eu juro que eu irei voltar. Se eu estou mais forte que o céu, me diga. Não, não você, mas isso não me preocupou. Um torneio seu, te prometo que tem um guerreiro que cê não vai ser. Eu desisto, venha meu filho e mostre para o céu, todo o seu poder. Acho que errei como um pai, me perdoe filho, farei o que for capaz, será meu sacrifício. Já desintegrado em nível celular, pelo seu kamehameha. Autorizado a volta pra terra, nesse torneio eu também vou lutar. Guerreiros inesperados que acabam estragando a festa, com poder ilimitado, carrega um M na testa. O mar de um pulvãozou, e quer destruição, não me diga que é. Ver de todos serão, se entregam pro gol, cê quer me vencer, mas sabe afinal. Eu sou bem mais forte que você. Tentando pessoas, você não é inespero. Pense em sua mulher, e o seu filho. Após seus sacrifícios, levando mais uma vez. Esse é o Super Saiyajin, nível 3. Três anos um dia, para vencer uma dia. Medista pega o frigo, postar aí. Não é o suficiente, mas não será restrição. Quem que toma? Todos juntos, levantem as mãos. Precisa levar. Qualquer. Nunca virá um guerreiro assim, esse é o poder de um. Super Saiyajin. Vocês não conseguirão me enfrentar. Com meu poder se elevar. Tantos inimigos me trouxeram aqui. Nessa arena, tenho que elevar o gear. Os guerreiros mais fortes, vários universos. Mas contra a girem, sinto que não estou nem perto. Levanto as mãos novamente. Ele está na minha frente. Evidou o meu poder. Tudo acaba aqui. Fez este limite. Se deixar existir. Se deixar existir. Quebra os meus limites, não pode me tocar. Desvio facilmente, pensar em desviar. Posso dizer ser o mais fome, desse universo. Mais ágil que é meu enxergo. É superior. Desobrindo o poder que eu sou capaz. Tudo o que você faz, não adianta mais. Venha de completo, essa batalha é nova. Muito obrigado por ter me dado uma luta. É morosa. Vencer ao universo é que... Deixar em conhecer a minha espada. E roça virá... Pelo Saiyajin. Precisa levar o que? Oh! Oh! Nunca virá um guerreiro assim. Esse é o poder de um... Super Saiyajin. Vocês não conseguirão me tentar. Aquele dia ponto vai aí. Vamos ao lon do outro. O poder de um onel. Ele vai... Queira, ame,mniejawa! Calma!